Cara, na verdade assim, o pessoal que já me conhece, o pessoal que está me acompanhando diariamente já sabe da minha história, mas eu comecei, eu era lavador de carros. Então assim, hoje em dia a gente vê muita história bonita na internet, mas a minha história é comprovada. Eu já fui na loja que eu trabalhei, então eu comecei numa loja, eu era lavador de carros. Isso em 1996, a gente teve a oportunidade do emprego numa loja, eu cheguei lá, comecei a trabalhar lá e eu descobri o mundo lá, cara, que eu não tinha noção que existia, que era uma loja como se fosse uma TK hoje, uma loja de luxo. Então você imagina, em 1996 não existia celular, não existia internet. Gente, o pessoal mais novo aí, era isso mesmo, era outra vida. Então eu vivia, eu morei em vários lugares, pra você ter uma ideia, eu em 21 anos, eu em 16 anos eu morei em 21 lugares, na minha infância, porque eu era despejado, eu morava num lugar, era despejado, morava em outro lugar, a minha mãe casou com o meu padrasto, ele era um cara usuário de droga e ele era um cara que oscilava muito. Então eu não tava bem pra caramba, alugava uma casa, aí caía nas drogas. Então o mundo que eu vivia era esse, eu morava na periferia e... Teve que trabalhar cedo, né, por causa disso? Aí quando eu comecei a trabalhar, quando surgiu essa oportunidade de trabalhar com loja de carros, eu fui contratado pra ser office boy, não foi lavador. Eu cheguei lá pra ser office boy, só que cara, o pessoal sabe, você chega pra trabalhar numa empresa, você tem que fazer tudo. Ó, tem que lavar isso, tem que fazer aquilo, atender telefone. E então eu acabei fazendo o que tinha que ser feito. E quando eu entrei nessa loja, cara, eu lembro que eu olhei assim e falei, cara, mas como isso aqui, BMW, Mercedes, foi em 96? Foi lá quando chegou os carros importados no Brasil. Legal. Os carros importados chegaram em 94, 93, 94 no Brasil. Em 96, tava ali no comecinho e não existia. E eu fiquei alucinado, falei, cara, que mundo é esse? E eu trabalhei nessa empresa aí, nessa loja de carros durante 11 anos. Então eu trabalhei de lavador, motorista e vendedor nesses 11 anos. E eu coloquei um objetivo, juntar a grana, que eu conto na internet. Eu demorei 11 anos pra juntar 100 mil reais, sem conto. Só que é assim, então quando eu comecei a juntar o dinheiro, eu era moleque, molecão, molecão. Eu falei, cara, preciso juntar dinheiro pra quando eu ficar velho, eu ter uma grana. Então eu tô vendo esse mundo de luxo aqui, eu não sabia que existia, eu preciso ter um dinheiro também. Comecei a juntar, então eu trabalhava, pagava minhas contas, eu trabalhava de garçom do lado, tinha um buffet, do lado da loja que eu trabalhava, tinha um buffet, buffet solar chamava. Trabalhava de garçom no final de semana, e dia de semana eu trabalhava lá de lavador, eu fiz se boia, atendia telefone, faxina, tudo. Depois minha mãe entrou nessa loja, minha mãe era faxineira nessa loja, aí eu não precisei mais fazer faxina, então eu trabalhava eu e minha mãe na loja, nós dois. E aí eu comecei a juntar dinheiro, juntar, juntar, eu pagava minhas contas e juntava. Você fala assim, vamos ali comer uma esfirra? Não, não vou. Só juntava pão duro, até hoje eu sou meio pão duro, mas eu era muito, cara. Eu só queria juntar dinheiro. Eu fiquei 11 anos em prol de juntar dinheiro. Aí eu passei para motorista, comecei a ganhar na faixa de uns 300 reais, isso aí em 99, 98, 99. Continuei com o mesmo padrão de vida. E quando foi em 2001, 2002, 2002, eu passei para vendedor. Quando eu passei para vendedor, eu descobri que eu tinha um dom, vender, cara, eu não tinha noção que eu tinha esse dom dentro de mim. E eu comecei a vender, comecei a sair de um salário de 300 para um salário de 5 pau. O que eu fiz? Continuei com a mesma vida de lavador. Tipo assim, eu fazia nada, só juntava dinheiro, só juntava dinheiro. Eu não tinha... A primeira vez que eu fui para a balada, eu tinha 27 anos. Caramba! Assim, eu não tinha luxo, eu não tinha nada. Eu só respirava, que respirar é de graça. Respirava, assistia TV e não fazia nada, nada, nada. Só juntava dinheiro. A minha meta era juntar dinheiro. Só quando eu passei para vendedor, eu já dei uma... Como diz o Pablo Marçal lá, pega o código. Falei, não preciso esperar chegar com 70 anos para eu chegar e eu ter grana. Pô, comprei um carro aqui, vendi um carro aqui para o meu patrão, coloquei 30 mil reais no bolso dele. Pô, comprei um carro aqui, vendi para o meu patrão, coloquei 40 mil. Eu que fiz tudo, só usei a estrutura. Falei, cara, eu preciso ter o meu negócio. E aí eu estipulei um valor, 100 mil reais. Quando eu tiver 100 mil reais, eu vou pedir as contas e vou trabalhar por conta. E aí foi quando deu esses 11 anos, trabalho aí, juntando. Então, cheguei nos 100 mil reais e aí é onde...